Já proxega a companheira Solta a alma que ela voa Corre o dedo no teclado E me toca uma bem boa Quando chora uma cordeona lá no canto do salão Todo mundo vai pra dança Se alvorota o coração Quando chora uma cordeona numa mágoa Que se agrande De alegria se renova Nos fandangos do Rio Grande Não existe quem resista ao convite deste som Quando chora uma cordeona é que o baile fica bom Enche a sala de vereda e o gaiteiro acarca os dedos Na esperança que a cordeona não revele o seu segredo Quando chora uma cordeona lá no canto do salão Todo mundo vai pra dança Se alvorota o coração Quando chora uma cordeona numa mágoa Que se agrande De alegria se renova Nos fandangos do Rio Grande Quando o mundo se fez mundo Le garanto, meu parceiro Que o bom Deus fez a cordeona Pra cambicho do gaiteiro Desde então os dois não vivem Um do outro separado É um amor que não termina Porque foi abençoado Quando chora uma cordeona lá no canto do salão Todo mundo vai pra sala Se alvorota o coração Quando chora uma cordeona Não há mágoa que se agrande E alegria se renova Nos fandangos do Rio Grande Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri